E aí, você tá pensando naquele algo a mais que precisa fazer pra encantar o teu cliente? Pois você tá pensando errado! Eu sou Gustavo Vanassi e você tá no Fotologia Vlog. E hoje eu vou provar pra você que se você tá pensando em fazer algo a mais pra encantar o teu cliente, você provavelmente tá pensando errado. Isso pode levar você a quebrar o seu negócio. Ah, meu Deus, Gustavo, como assim? Eu sempre ouvi dizer que eu preciso encantar o meu cliente, eu preciso procurar fazer um algo a mais pra ele, pra que ele fique mais feliz com o trabalho que eu executei, pra que ele compre mais fotos de mim. Como assim que isso pode quebrar o meu negócio? Pois deixa eu te explicar um raciocínio que com certeza vai te ajudar aí no teu dia a dia. O cliente que se sente mal atendido, aquele cliente que não gosta do atendimento em algum lugar, e você vai entender o que eu tô falando porque provavelmente você vai se identificar com isso. Geralmente, ele não reclama do atendimento, ele não fala que foi mal atendido porque faltou algo a mais pra ele. Geralmente, a pessoa, o cliente que reclama de mal atendimento, ele tá reclamando porque ele não recebeu o básico, ele não recebeu o arroz com feijão, aquele mínimo que ele esperava em relação ao atendimento e por isso ele tá reclamando que foi mal atendido. Diz aí pra mim, você já foi mal atendido alguma vez na sua vida? Pensa aqui, já foi mal atendido em algum lugar que você foi aí na sua cidade, ou ao longo aí da tua vida no comércio, já foi mal atendido? Então, vê se eu tô mentindo. Quando você foi mal atendido, provavelmente você teve essa impressão, por quê? Ou o vendedor demorou demais pra te atender, você entrou num lugar, ele demorou pra vir lá. Ou você foi naquele lugar que o vendedor te olhou de cima a baixo e te julgou quando foi fazer um atendimento pra você. Ou o vendedor tentou te empurrar algo que você não queria comprar e ele tentou te ludibriar de alguma maneira. Ou então o vendedor não cumpriu o que prometeu. Geralmente, é por esse tipo de coisa que a gente se sente mal atendido. E muitas vezes, a gente, só por receber o mínimo ou aquilo que a gente espera em relação ao atendimento, a gente já sente que ficou bem atendido. E isso, muitas vezes, é suficiente pra que o cliente saia encantado. Olha só que coisa maluca. Na maior parte das vezes, o que você precisa pra encantar o cliente, é só não desencantá-lo. É só entregar pra ele o aquele mínimo que ele tava esperando. Sabe por que isso acontece? E isso é uma verdade do comércio. Porque todos os clientes, e você aí também, estão acostumados a em algum momento serem mal atendidos. Já foram mal atendidos. Então, quando ele chega numa relação de compra e venda com alguém, quando ele chega pra ser atendido, então o cliente já chega ali se defendendo e esperando pra ver o que vai acontecer. Se você fizer, pelo menos, o arroz com feijão bem feito e você não decepcionar o seu cliente, e esse é o primeiro passo, o primeiro passo do bom atendimento é não decepcionar o cara. Se você fizer o mínimo, que é receber o cliente com um sorriso, tratar ele como um ser humano, ouvir ele pra tentar entender as necessidades dele, pra depois fazer as suas ofertas tentando adaptar a necessidade dele, cumprir aquilo que você promete, se você fizer esse mínimo, você já deixa o cliente feliz e encantado. Então, se você tá aí tentando quebrar a cabeça, pra tentar descobrir o algo a mais que vai encantar o teu cliente, ouve aqui o Vanassi, eu tenho mais de 20 anos de comércio, e eu digo pra você, o algo a mais que o teu cliente espera, muitas vezes, é que você não decepcione ele. Então, olha bem pro teu processo de atendimento, pro arroz com feijão, se você tá fazendo isso de forma primorosa, se você realmente tá cumprindo tudo aquilo que o cliente espera, se você tá fazendo isso, é muito provável que você esteja um anos luz na frente dos teus concorrentes e na tua cidade. Por quê? Porque com certeza eles também pecam. Faz bem feito aquilo que tu te propõe, antes de ficar pensando em qual é o grande segredo do encantamento dos clientes. Porque encantar cliente não é botar o tapete vermelho, dar trufas belgas e botar um quarteto de cordas pra tocar, pra esperar ele lá no meu negócio. Nada disso adianta se você não fizer o básico bem feito, se você não passar as informações certas pro cara, se você não atender ele com a maneira competente que ele espera, e se você não cumprir o que você promete. Tá bom? Então, leva isso pra tua vida, isso pode mudar pra sempre a tua relação com o teu negócio, por isso que eu tô falando disso aqui no Fatologia, que a gente fala de negócio, eu falo do dia a dia de quem bota a mão na massa no negócio, e é o que você precisa ouvir. Então, presta atenção, antes de ficar sonhando com o a mais que tem que fazer pra encantar, faz bem feito aquilo que tu te propõe a fazer. Não decepciona o cara, que com certeza o teu negócio vai decolar, as pessoas vão falar de ti. A partir do momento que tu estiver cumprindo, fazendo tudo perfeito, aquilo que é o processo mínimo, arroz com feijão, aí sim, nada contra você fazer algo aí sim a mais. Mas não fica quebrando a cabeça pra pensar no algo a mais, enquanto você não tá sendo totalmente competente em entregar aquilo que você já prometeu, que é aquilo que o cliente espera. Tá bom? Dica simples, dica fácil de entender o conceito, mas dica valiosa pra levar o teu negócio mais longe. Então, você aí que tá me assistindo, se você já teve alguma vez mal atendimento aí na sua região, pode colocar aqui abaixo do comentário, já fui mal atendido. E se você já teve alguém que te atendeu bem, que você teve uma boa experiência, sem ele te dar presentinho, sem ficar te dando firula a mais, mas que você sente que, olha, foi um atendimento legal, também fala aqui, eu fui bem atendido. Você pode até explicar aí a sua história, quem sabe ela não aparece aqui em algum outro vídeo, ou eu não faço alguma coisa a respeito do que você tá fazendo aí. Vamos interagir, trocar uma ideia e falar sobre atendimento, e melhorar o atendimento no Brasil, fazendo aquilo que o cliente espera. Beleza? Esse foi o meu vídeo dessa semana, até a semana que vem. Tchau, tchau. Ah, e se você tá preocupado em conseguir mais clientes aí, dá uma olhada no vídeo aí do lado, que tá aí no card, que eu gravei falando sobre ir pra academia, conseguir clientes em academia. Essa estratégia é muito legal, se você não viu, vale a pena. Clica aí e vai lá.